Oi gente, bom dia. Bom, hoje é um domingo, dia... deixa eu configurar aqui. Hoje é dia 16 de setembro. Ontem foi dia de Nabruna. Eu não sei se você vai ficar no vídeo anterior, se vai ficar nesse. Tô até rouca, ó. São 8 horas da manhã, é um domingo. Não costumo acordar esse horário domingo. Mas tem muita coisa pra fazer, eu não quero deixar de fazer um treininho, esteira, 40 minutos, 30 minutos hoje. E eu vou mostrar pra vocês o peso que eu estava ontem na Nabruna. Vai ficar a foto aí pra vocês. Vocês vão ver aí a foto. 66,2 kg. Sim. Eu estava numa fase que eu não saía de 69, de 69 eu não saía, aí pulei pro 67. Não saía do 67, consegui reduzir pra 66. Meu objetivo é chegar aos 63, então faltam um pouquinho mais de 3 kg pra perder. E eu, assim, ainda assim, já tô muito satisfeita com os resultados que a gente tá conseguindo. E com o meu esforço também. Que eu tô me esforçando muito pra conseguir reduzir o peso. E, enfim, meu objetivo é chegar a dezembro com 63 quilos. Bom, sua vida é um bom dia. Que eu vou fazer marmitas hoje, pra semana. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente come, o que eu vou colocar na marmita, como que eu faço. E como que eu conservo. Bom, é isso. Vou fazer um treininho aqui agora, na esteira. Tentar fazer 30 minutos. Vou ver se me dá tempo, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. E é isso, gente. Continuem me acompanhando aí, minha semana, meus dias. Um beijo. Só mostrar pra vocês como eu estou, gente. Tipo, eu desincho muito quando vou na Bruna. Muito mesmo. É assim, ontem ela mediu, ela mede meu abdômen superior e inferior. Aqui é muito difícil a gente perder. Na verdade, não é difícil. Demora mais pra gente perder essa gordurinha aqui. E reduziu ontem. Na medida que ela fez. E, tipo, gente, eu tô ficando muito feliz. Real. Vou fazer foto de comparação. Não sei se já coloquei, se eu vou colocar ainda. Mas vocês vão acompanhar tudo. Tá bom? Então, espera aí. Oi, gente. Essa sou eu, depois de 30 minutos de esteira. Hoje eu só fiz 30 minutos. Porque eu não tinha muito tempo pra fazer. Mas não deixei de fazer. Então. O que eu queria falar pra vocês. Tava fazendo esteira aqui. Me veio na cabeça de falar isso pra vocês. É... O equilíbrio. Acho que essa é a palavra que eu queria começar a falar. É... Eu não sei se vocês estão pensando. Nossa, é domingo. Ela tá fazendo esteira. Tá fissurada. E eu vou fazer exercício físico. Não. Mas a gente tem que ter equilíbrio. Por exemplo. Essa semana. Eu continuo fazendo o jejum intermitente. 16 horas. Ontem eu comi coxinha. Ontem eu comi chocolate. Na quarta-feira eu comi bolo. Pão de queijo. Enfim. Só que tem que ter equilíbrio. Eu não posso fazer... Disso uma rotina. É... Por exemplo. O meu... A minha... O meu objetivo é perca de peso. Eu estou focada nisso. Mas pra que isso seja... De uma forma definitiva. Sabe? Aquela palavra devagar e sempre. Pra que eu consiga sempre ter essa rotina. De fazer atividade. De me sentir saudável. De me sentir bem com o meu corpo. É... Eu não vou cortar doce, gente. Chocolate. Porque eu comia... Comia a minha vida inteira. Eu tenho 28 anos. Era pão. Sabe? Assim. Chocolate a minha vida inteira. Então não dá pra cortar de uma hora pra outra. Só que tem uma observação que eu queria fazer pra vocês. Quando a gente... Tudo é questão de hábito mesmo. Eu tava semana... Semana inteira, né? Na quarta-feira eu comi bolo. Comi pão de queijo. Mas assim... Coxinha fazia um tempão que eu não comia. E ontem eu comi coxinha e me senti estufada. E o tempo que eu fiquei sem beber água. Por exemplo, eu costumo beber 300 de água por dia. Como eu falei pra vocês. Eu já senti sede. E olha que engraçado. Antigamente, eu não tinha esse hábito tão grande de tomar essa quantidade de água. Mas tinha o hábito de comer coxinha. Tipo, vai. Numa semana de 7 dias, 5 vezes. Por exemplo. Então assim... Toda questão de hábito. É isso que eu quero dizer pra vocês. Eu tava um tempão sem comer coxinha e me senti estufada. Fiquei umas horas sem tomar água e já me senti sede. Então é com isso. Dessa forma que a gente consegue ir cortando essas besteiras. Ou reduzir, né? Por exemplo. Seu objetivo é emagrecer e manter saudável. Mas não cortar essas coisas gostosas. Porque é gostoso, né? A gente não combina. Essas coisas gostosas. Que às vezes faz bem a gente comer. Se sentir bem. Dá aquele de... Se dar ao luxo. De ter aquele de... Sabe, não. Hoje eu vou comer besteira, porcaria. Porque eu quero. Mas que você esteja saudável. Sabe? Então é uma questão de equilíbrio. Tá bom? Então me continue me acompanhando minha semana. As marmitas da semana. Então a gente vai levar frango, legumes. E vai ter carne moída de patinho também. Sabe o que eu queria falar pra vocês? Eu não sei se vocês conhecem essa dica já. Mas pra descascar abóbora. A gente pode comprar na feira descascada. Mas eu não comprei na feira descascada. Então eu vou fazer o que? Colocar... Ferver... Colocar ela na água. Ferver dessa forma assim, ó. O casco pra baixo. Vou tirar um pouquinho de água aqui pra não transbordar. Então o casco pra baixo. Amolece a casca. A gente descasca depois. E corta em picadinhos e coloca junto. Tá bom? Então vou continuar aqui fazendo. E ó. Tô montando as marmitas. Quase que ia fechar. Esqueci de mostrar pra vocês. Então a gente tá levando frango, abobrinha, carne moída. E aí a gente dá uma misturada. Tem dia que eu vou levar... Não vou levar carne moída. E aí essa é a nossa comida. A gente tem que fazer muita comida. Porque somos dois. Então, ou seja, são dez marmitas pra levar. Né? Eu faço pra semana inteira. Mas é trabalhoso. Mas é um dia só. E eu não deixo de levar. Ok? Então essas são as marmitinhas que a gente faz. Gente, acabei de chegar do trabalho. Hoje é segunda-feira. Dia 17. Eu estou muito desanimada pra fazer exercício. Gente, sabe aquele dia que bate uma... Você fica deprimida. Você tá estressada. Você só quer comer e chega, tipo assim... Comer e dormir. Eu tô nesses dias, assim. Tô com o corpo meio... Como posso dizer? Meio indisposto hoje, sabe? Ai, eu vou tentar pelo menos fazer meia hora. Sei lá, subir escada. Fazer abdominal. E pra não falar que não fiz nada, né? Nenhuma atividade. Pelo menos pro meu corpo não sentir tanto. E é isso, gente. Vou continuar fazendo meu jejum intermitente. Começa às 8 horas. Daqui a pouquinho. Vou comer alguma coisa antes pra segurar até amanhã. E é isso, galera. Continue aí comigo e foco, amiga. Nossa, hoje eu tô, tipo, muito, muito desanimada. Ai, mas não podemos desanimar. Continuaremos no foco. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que eu vou fazer. Tá bom? Então, um beijinho. Até daqui a pouco. Bom, gente, voltei. Resolvi não fazer exercício hoje. Porque fazer de qualquer jeito também não é bom, né? Eu fui comer pra poder começar meu jejum. Comer um mamão. Comer um tomate. Estranho, né? Comer só isso. Mas realmente não tô com o apetite muito bom hoje. Então eu comi o mamão inteiro, um abacate. E tomei um copo de suco de limão. Espremei o limão e tomei. Sem açúcar, sem nada. E vou começar meu jejum. Vou editar vídeo aqui pra vocês. E é isso, gente. Amanhã eu faço treino certinho. Prometo. Mas não deixei de também fazer meu jejum. E não vou comer besteira, né? Que nesse frio que dá vontade de comer. Mas não farei isso. Então bora lá. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas hoje é terça-feira. Comi pipoca doce sim hoje na hora do meu almoço. Porque eu estava... Não estava muito bem. Eu precisava comer um doce. E é isso, tá? Pra não descontar de uma vez e querer comer porcariado de uma vez. Só eu falei, não vou descontar. Reservar esse dia. Eu vou respeitar a vontade do meu corpo. E resolvi comer pipoca doce hoje. Bom, já estou já. Já cheguei. Já até troquei de roupa. Já pra dar ânimo. Pra dar gás. Que eu vou fazer esteira hoje. Vou fazer as coisas que eu sempre costumo fazer. Pra queimar caloria. É isso, gente. Vou comer alguma coisa. Porque daqui a pouco começa o meu jejum intermitente. Então vou comer primeiro. Então vou treinar já alimentada. E oito horas começa o meu jejum intermitente. Eu continuo fazendo jejum de dezesseis horas, tá bom? Não reduzi. Já me acostumei. Pra mim já está sendo normal. É isso. Galera. Vamos lá. Vamos começar. Pra gente não perder o horário do jejum. Gente, essa sou eu. Depois de 30 minutos de esteira só. Não fiz 60 hoje. Porque já está um pouquinho tarde. Eu quero fazer abdominal. Vou fazer a escada. Vou mostrar pra vocês como eu faço a escada. A gente... É um exercício muito intenso, né? Você força muito as pernas. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Que tá tipo morta, Jesus. Mas estamos aí. Firmes e fortes. Terça-feira. Bora lá que tem mais. Alguns dias ainda. Oi, gente. Bom, hoje é quarta-feira. Já acabei de chegar do trabalho. Já coloquei minha repeat aqui, ó. De fazer exercise. Deixa eu ir pro lugar mais claro aqui. Que tá muito escuro essa luz, Jesus Cristo. Então, o que faremos hoje? Hoje eu não vou fazer esteira, eu acho. Vou procurar um exercício. Dois exercícios em casa. Se vocês não conferiram, amigas, confiram. Porque é muito bom, gente. Tem exercício de queima mesmo. De caloria bom. Bem intenso. Que vale a pena, né? Pra quem tá procurando atividade aeróbica. Vale muito a pena. É muito legal. E porque eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Estou um pouco enjoada de fazer esteira. E bababá. Como vocês sabem, eu estou fazendo jejum intermitente. Mas hoje... Gente, eu acabei de chegar. Acho que é por volta das 7h30 agora. Vou colocar as batatas... Coloquei as batatas doces pra cozinhar. Talvez faça menor quantidade de tempo. Porque até cozinhar batata já vai ter dado 8 horas. E eu teria que começar às 8h. Então, vou fazer em horário reduzido o meu jejum. Amanhã eu falo pra vocês quantas horas eu fiz. Tá bom? De jejum. Mas vou comer uma batatinha doce aqui. E vou fazer exercício. E vou mostrar pra vocês hoje. Ontem eu não mostrei, gente. Por que eu não mostrei? Porque eu ouço músicas do Spotify. Para ouvir músicas do Spotify, a gente precisa de quê? Internet. Na minha região, tá com problema com o quê? Internet. Então, tinha voltado. Eu falei pra vocês que tinha voltado. A internet. Se não falei, eu falei no Instagram. Se não falei aqui, eu falei no Instagram. Se você não sabe, porque você não me segue. Mas aí caiu de novo a internet. Aí já desanimei de fazer exercício. E não fiz mais nada. É por isso que eu não gravei. Eu só gravei realmente... Só fiz realmente esteira. Bom, mas é isso, gente. Vou comer uma banana. Vou esperar a batata doce cozinhar. E vou começar a fazer alguma coisa aqui de exercício hoje. Tá bom? Então, me aguardem, que hoje eu vou mostrar pra vocês os exercícios que eu vou fazer. Pela perna, deixa o peso numa perna. Vai ter equilíbrio. E aí E aí E aí Acabei de chegar ao trabalho. Já troquei de roupa. Cheguei um pouquinho mais cedo hoje. Eu faço 30 minutos rapidinho de esteira. Que eu não quero deixar de fazer. Né? Estou aí firme forte pra fazer. Hoje é um daqueles dias que eu tô bem, sabe, estressada com várias coisas. Vários problemas na cabeça. Aí já vem o desânimo. Aí já vem a vontade de não querer fazer exercício. Mas eu também tenho que fazer valer todo o meu esforço até agora. Então, não vou deixar de fazer. Vou fazer sim. Porque eu tô vendo resultado no meu corpo. Então, eu tenho que fazer. E eu queria falar pra vocês. Como essa semana eu mostrei pra vocês que eu comi hipoca doce. Hoje eu comi biscoito de polvilho, gente. Tá? E a gente não... É mais fraca ou, sabe, assim. Por isso, ó. Eu comi um biscoito de polvilho. Comi e deixei o pacotinho aqui na mochila. Que eu falei... Ai, que sujeira que eu fiz. Que eu falei... Eu vou mostrar pra elas. É que sim, gente. A gente não é perfeito. Como eu falei pra vocês. A vida inteira eu comendo coisas, sabe, assim, não tão saudáveis. Então, não é de uma hora pra outra que eu vou deixar de comer pra nunca mais. Não, calma. Eu tô reeducando o meu corpo, né? Bom, vou lá. Hoje é quinta-feira. Graças a Deus, amanhã já é sexta. Ai, gente. Vamos lá nas dificuldades. Mas é isso aí. Foco e força. É, gente. Não tem escapatória. Tem que ter esforço. Não é fácil. Tem dias que não há vontade de fazer nada. Pode chutar o balde mesmo. Mas, eu prometi. É uma com um objetivo, assim, pessoal. Uma batalha comigo mesma. Que eu vou chegar no meu foco. No meu objetivo. Eu tô quase lá. E é isso, gente. Bora lá. Foco. Bom, gente. Acabei de fazer exercício aqui. Ai, tô muito esgotada mesmo. Porque eu fiz... Ó, eu tô desde domingo fazendo atividade. Eu só não fiz na segunda-feira. E amanhã eu não vou fazer também fazer descanso. Mas foi a semana inteira fazendo treino. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma amiga do Sembício perguntou. Mas o que que você tem coragem? Como que você tem esse ânimo pra fazer atividade física? Eu, gente. Pesquisei por muito tempo. Na verdade, acompanho ainda. Pessoas que eu inspiro, sabe assim? É claro que, assim, não dá pra gente querer ser igual ao outro. Ou igual àquela mulher que tem um corpo maravilhoso, gente. Tem gente que o trabalho dela é o corpo dela, né? Por exemplo, modelo, enfim, essas coisas. Então, lógico, ela vai ter uma dedicação. Vai ter um tempo meio maior. Que a gente que trabalha, que é peão, que trabalha todo dia. Oito horas por dia, nove horas por dia. Mas, assim, inspiração. Pra mim, essa é a palavra. E eu me espelho também em muitas pessoas que têm uma realidade muito próxima da minha. E que eu vejo que, gente, dá. Dá pra gente, sabe? Você se tornar a sua melhor versão. Dá. E aí, a partir daí, nessas inspirações. Depois que eu comecei a ver o resultado no meu corpo. Na minha saúde. Na minha disposição. Aí eu comecei a me comparar. Gente, a melhor coisa que eu fiz foi... Eu ia querer gravar o vlog pra vocês. Porque, assim, não é pra mostrar pra vocês. Mas é pra exigir de mim mesma. E pensar, poxa, mas ontem eu fiz tanto. Por que que hoje eu não vou fazer pra... Sabe? Vou compensar o meu esforço até agora. Então, vou continuar. Essa coisa da gente tirar foto. E comparar o seu corpo antes. O seu progresso, sabe assim? Até você chegar onde você quer chegar. A gente vai ser maravilhoso. Às vezes você pesa na balança. Um de outro você tá mais inchadinha. Aí você vai falar, putz, engordei de novo. Mas aí você tira uma foto e você vai ver, meu... Realmente faz efeito todo o seu esforço. Alimentação. Fazer atividade física. Porque o nosso corpo precisa disso. Não sei se vocês, mas eu fico, tipo, muito tempo sentada. Então, o nosso corpo precisa disso. Pra gente conseguir ter uma... Envelhecer saudável, sabe? E é isso que eu espero. Ai, é por isso que eu falei pra vocês que eu não tô cortando direto essas besteirinhas. Por exemplo, biscoito, polvilho, pipoca que eu comi essa semana. Porque eu quero que seja pra sempre. Então, eu não quero cortar, ficar desesperada depois e voltar e engordar tudo de novo. Não, eu quero que seja um dia de cada vez. E quero manter isso. Não quero efeito sanfona de novo. E quero que isso seja definitivo. E vai ser definitivo no nome de Jesus. Bom, mas é isso, gente. Amanhã, sexta-feira, só vou fazer jejum. Não vou fazer atividade. Sábado, a gente tá pretendendo correr. Eu e o Paula, a gente tá pretendendo correr no parque. Então, vamos ver se vai dar certo. E sábado, talvez, eu vá na Bruna de novo. Lá onde eu tô fazendo tratamento estético, pra perder a gordura localizada. Onde também tá me ajudando muito. Ai, e é isso, gente. Tô fazendo também, por fazer valer a pena o tratamento, né? Então, é isso. Um beijo pra vocês. Continuem me acompanhando. Que sábado, eu vou pesar. Vou mostrar pra vocês quanto eu estou pesando, tá bom? Meu peso atualizado pra vocês. E aí, eu venho aqui falar. Um beijo. Oi, gente. Acabei de chegar do trabalho. Vim aqui falar pra vocês que hoje é sexta, né? Então, último dia da semana, graças a Deus. É, não vou fazer treino hoje. Não vou fazer exercício hoje. Comi besteira, comi pastel hoje, no almoço mesmo. Vocês viram lá o videozinho que eu gravei pra vocês mostrando. Não fiz jejum intermitente de ontem pra hoje. Ontem à noite eu tava de jejum. Ai, o Paulo fez pipoca, acabei comendo pipoca. E aí, de manhã, eu tomei o cafezinho preto. Vocês viram? Foi só aquilo. Só o café preto, sem comer nada. Com adoçante, mas tomei café. E aí, arrumassei pastel, gente. Mas, enfim. Amanhã, vamos voltar pro foco de novo. Acho que a gente vai correr amanhã no parque ou na rua. Não sei ainda. Mas é isso, gente. Errou hoje. Conserta amanhã. E por aí, vamos. Tá bom? Então, um beijo por enquanto. Até mais.